Olá pessoal, eu sou Jamile e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre como melhorar a coloração das carpas. Vocês têm perguntado muito lá no Instagram, porque nós estamos apresentando uns animais com umas cores muito vibrantes, muito bonitas. E vamos ensinar pra vocês o segredo. Vou mostrar alguns passos pra vocês conseguirem e vou mostrar só no finalzinho ali o segredo de como conseguir essas colorações tão vibrantes, tão fortes e como manter elas nas suas carpas, tá bom gente? Então acompanha até o final do vídeo pra descobrir isso. E já aproveita e já vai deixando o seu like pra ajudar a gente. Já vai se inscrevendo no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. E acompanha ali que eu vou deixar no final os comentários pra vocês estarem fazendo, tá? O primeiro passo pra você conseguir ter um animal de alta qualidade, conseguir ter esses animais com uma coloração muito bonita é você adquirir um animal com uma genética mais elevada, né? Não que seja um animal super premium, um animal que custa milhões de reais. Não, gente. Você saber escolher um animal corretamente já é um primeiro passo. Nós temos diversos vídeos aqui explicando sobre como escolher um animal com o corpo já perfeito, com um padrão bom pras variedades. Você precisa conhecer a variedade que você tá comprando pra você escolher um animal correto. Porque muitas vezes, muitas lojas de aquarismo, de laguismo, não vão ter corretamente as separações de linhagens e variedades. Então você tem que ou perguntar pra pessoa que você tá comprando, ou então você, o melhor ainda é você conhecer o que você tá comprando e evitar que acabe comprando, digamos, gato por lebre, né? Às vezes você vai estar pensando que tá comprando uma coisa e no final é outra. Então nós temos vários vídeos aqui ensinando sobre as variedades específicas, como o korrako, showa, shirutsuri, hiutsuri. Tem vários vídeos aqui que eu falo sobre as variedades e como você conseguir diferenciá-las das melhores, das mais, de graus mais baixos, tá? Então assim você consegue encontrar diversos animais muito bons com preços muito mais baixos. Os animais que conseguem colorações melhores são animais que você já consegue ver nas qualidades do animal quando você vai comprar, sendo um filhote ou um animal um pouquinho mais até os seus 2, 3 anos de idade que tenha já coloração e variedade definida. Você consegue verificar no próprio padrão dele, né? Se ele tem um espessamento de cor um pouquinho melhor, quer dizer que é um animal que vai ter uma cor mais vibrante no futuro. Mas não quer dizer que se o animal tem uma cor rala, faz com que ele fique ruim. Não, não é isso, gente. Muitas vezes esses animais conseguem se transformar em animais muito mais belos, porém é um pouquinho mais difícil disso acontecer, né? Ele ainda vai ficar com uma cor vibrante com as dicas ali, você vai conseguir um animal vibrante sim. Mas às vezes o vermelho, que era pra ser um vermelho cereja, vai ficar um laranja. Um laranja forte, né? Mas você vai conseguir um animal bem diferente. Adquira sempre animais cois mesmo, né? Às vezes o pessoal coloca ali carpa coi, carpa colorida, carpa selvagem, tudo junto ali. E você às vezes acaba se confundindo nos animais, né? Mas esse guia aqui é somente pra carpas coi. Às vezes até colorida você consegue algum resultado, mas com carpas coi o resultado é garantido. Pra deixar suas carpas mais coloridas ali, você sempre vai escolher primeiramente um animal de procedência legal. Um animal que seja livre de doenças e livre de parasitas. Por que esse passo é importante que você escolha um animal correto? Porque muitas vezes parasitas internos, principalmente, são responsáveis por diminuir a cor da sua carpa. Não é que ele vai apagar a cor dela, não. Mas é que os parasitas internos eles competem com o próprio animal pra absorver os nutrientes. Então a carpa tá ali comendo várias rações, mesmo que você tá comprando ração de excelente qualidade, ela tá comendo ali a ração. Mas esses parasitas internos tão comendo, tirando todo o nutriente dentro dela, tirando todo o nutriente da ração. E na verdade você tá alimentando os parasitas e não as carpas diretamente. Então muitas vezes a gente encontra animais muito magros ou que não estão se desenvolvendo muito bem. Geralmente o resultado é problema de parasitose, né? E isso não é uma coisa fácil de resolver. Geralmente, ou 100% dos casos em algumas regiões, tem que ser tratado com veterinários pra desvermifugar esses animais. Mas eu não vou conseguir dizer pra vocês o passo a passo como fazer isso, até porque a gente não pode ensinar isso pelo YouTube. Tem que ser feito realmente com um veterinário especializado em peixes, né? Pra você conseguir resolver esse problema no seu lago. O segundo passo pra você ter as carpas mais coloridas, se você já tem animais de qualidade, você já sabe que os animais que você tem, tem uma qualidade já boa, já são carpas cois, já são nichigóis bonitinhas ali, já escolheu os animais do seu gosto. Agora o segundo passo vem a qualidade do seu lago. Um animal que foi criado em águas, por exemplo, águas de péssima qualidade, eles tendem a ser muito mais apagados. Porque o animal, ele tá ali lutando contra alguns fatores ambientais, que seriam a pH, amônia, nitrito na água, vários problemas ali da água, ele tá lutando pra sobreviver, não vivendo plenamente, né? Quando ele tá vivendo plenamente, quando o animal tá totalmente saudável, o animal tá com um bem-estar muito bom, ele fica com uma cor mais viva, né? Fica um animal mais alegre. E isso faz com que a coloração dele fica muito mais forte. Então o animal, ele precisa ter uma saúde, uma qualidade de vida muito boa, né? Então, verificar se tá tudo certinho com seus filtros, se teus filtros são suficientes pra suprir a necessidade do seu lago. Isso você consegue ver através, né? Visualmente, se a sua água está boa, se tá uma água bem cristalina. Às vezes a água pode estar um pouquinho esverdeada, amarelada, porque é uma cor normal, né? Uma cor de lagos, assim, que sem sistema de ozônio, né? O ozônio é só um adicional. Mas não quer dizer que um lago sem ozônio é um lago ruim. Então você consegue ter excelentes resultados, somente com filtro ultravioleta e um bom sistema de filtragem. Então animais com um bem-estar muito melhor vão se desenvolver melhor, vão ter uma qualidade de vida melhor, vão ter cores mais fortes, mais bonitas. E isso faz totalmente a diferença no resultado final, né? Porque a carpa, ela é um animal que não vai viver um ano, dois anos. Ela é um animal que vai viver de 30, 40, 50, 70 anos por aí. Então o animal realmente vai ficar com um porte grande, é um animal que vai crescer muito, e vai ter que ter todo esse suprimento pela sua vida inteira. Então, isso vai fazer que você vai ter um animal melhor no final, né? Outra coisa que interfere muito na qualidade de água, né? Aí na coloração do seu animal, é que se sua água não tiver nos parâmetros corretos de pH, principalmente pH, GH e KH, vai fazer com que seu animal desenvolva cores diferentes que não deveriam ter. Por exemplo, a carpa corraca, que tem que ser branca e vermelha, ou branca e laranjado, desenvolver pintas pretas, né? Mas isso não é uma pinta preta genética. Isso já é questão ambiental, que vai acontecendo esses chimes. Esses chimes são umas manchinhas pretas, elas não são doenças, tá? Não é doença, mas quer dizer que ela não está em algum desses parâmetros corretos. A gente chama de água muito dura. E isso vai trazendo esses pigmentos na pele do animal, né? E isso vai fazendo com que ele desvalorize um pouco, por causa de ser um animal corraco, teria que ter somente a cor branco e vermelho. As outras cores que estão fora desse padrão, faz com que o animal perca muito o valor dele, e no final também não fique uma carpa, como a gente vê na internet, por exemplo. Que são animais de extrema qualidade. Não só o chime, né? Outros tipos de parâmetros fazem com que a carpa tenha vários outros tipos de coloração diferentes, né? E que às vezes, muitas vezes, não agradam. Até mesmo a carpa haruaki, que ela é uma branca, um amarelo, com manchinhas amarelas, né? Muitas vezes elas podem até perder as cores amarela, forte, e ficar uma carpa totalmente branca, pálida, um amarelo muito fraco. Ou até mesmo, já aconteceu, inclusive, caso de carpa tancho, que é aquela toda branca, com a mancha. Tem que prestar muita atenção na questão de doenças também no seu lago. Tem que comprar já animais com boa procedência, para eles não vinham com nenhum tipo de patógeno que possa infectar o seu lago, ou espalhar qualquer tipo de doença, ou qualquer parasita, que acabe prejudicando na coloração. Porque quando um animal, ele está com algum tipo de doença, ele sempre fica um animal pálido. Um animal... Um animal pálido mesmo, é perturba totalmente a cor dele, ele fica ali apático, parado. Então, o animal, ele não vai desenvolver cor quando está com algum tipo de incomodação. Qualquer coisa que incomode o animal, ele vai ficar abatido, ele vai ficar sem cor, né? Vai ficar sem brilho a pele dele. Então, grande parte dessa coloração bonita que a gente vê, é a parte do próprio brilho, do vigor do animal. Agora, o terceiro e último passo, que é o segredo que eu vou falar para vocês, é sobre a ração. A ração é um dos principais fatores para deixar um animal mais claro ou mais escuro. Existem diversas rações no mercado, e aqui, na Algo Carpa, a gente sempre utiliza rações profissionais, né? Que são rações que já têm um nível de qualidade melhor, já têm melhores ingredientes, e fazem com que o seu animal tenha desempenhos diferentes em questão de coloração. Por exemplo, da linha Cronos, são todos separados as cores que vocês querem melhorar no seu animal, e funções diferentes. Por exemplo, a ração Color, da Cronos, melhora e intensifica as cores amarelo, laranja e vermelho, pelo seu auto-teuro de astaxantina dentro da ração. Essas três cores são melhoradas com isso. Agora, tem ali a ração espirulina, que deixa a cor mais vibrante e o preto mais escuro, o branco mais claro, mas tem que ser utilizado com moderação, senão ele acaba sujando o branco, deixando ele um pouco amarelado, um pouco bege, né? Então, ele troca um pouquinho a cor dos seus animais. Tem ali a astaxantina, que realmente melhora a questão do vermelho, vermelho, os carotenoides que tem presente na ração, que vem ali das cenouras, das beterrabas, você tem que ler o rótulo da ração, tá? Então, quando ele tem diversos ingredientes bons, como probióticos, que auxiliam na digestão desse nutriente, desse alimento, faz com que o animal consuma mais essa ração, que ele seja totalmente digerido, probióticos, astaxantina, beta-carotenos, carotenoides, e também proteínas, né? São ingredientes de qualidade, que vão fazer os seus animais ficarem muito mais bonitos, terem um vigor muito melhor, e também terem menos problema de saúde. Então, quando você investe em uma ração de qualidade, você corta diversos tipos de problemas, problemas que você poderia ter no seu lago, até mesmo a questão da qualidade de água, e quando você tem uma ração de estante de qualidade, ela suja menos, e te dá também uma água mais cristalina. Então, tem que dar uma pesquisada nas rações que você quer utilizar, e ver se elas realmente são boas, né? Tem muitas rações no mercado que, infelizmente, dizem ser das melhores, e não são, tá? Nisso, existem muitas marcas diferentes, e no mundo inteiro tem diversas rações de qualidades diferentes, né? Aqui na Lago Carpa, a gente só vende as rações que a gente testou e aprovou, e geralmente sou eu que faço as análises dessas rações, né? Análises práticas, não análises de laboratório, análises práticas alimentando esses animais aqui da nossa loja, todos os nossos lagos com diversas condições diferentes de uso, né? Então, faz com que uma ração seja aprovada ou não. Então, se você quer conhecer algumas rações que a gente trabalha, entra ali no nosso site, eu vou deixar o link aqui embaixo, você entra no nosso site, e vê ali a questão de algumas rações disponíveis no nosso site, tá? Então, são rações boas, sempre de qualidade, e que vão nutrir o seu animal da forma correta também. Uma ração também muito equilibrada, é uma ração importante para você entrar no seu lago, para que ela não tenha nutrientes nem sobrando, que possa prejudicar o seu ambiente, e nem faltando para que prejudique o seu animal. As rações que tenham já um alto teor de proteína, elas fazem com que o seu animal encorpe mais, ganhe aquele corpo em formato de torpedo bonito, bonito das carpas cois, e fazem com que ela ganhe uma estrutura maior, né? Mas você vai verificar ali na questão do seu lago, se ele comporta esse crescimento acelerado desses animais. Às vezes a gente quer ver carpas grandes e bonitas, mas o lago é pequeno. Daí, uma coisa não bate com a outra, né, gente? Então, temos que ser bem razoáveis, e ter um bom senso na questão, né, de induzir um animal a crescer, sendo que não tem espaço, tá? Isso pode trazer muitos riscos para a saúde do seu animal. Então, tem que ser avaliado todas essas questões, né? Mas a questão da ração é a mais importante. Geralmente, rações que têm no rótulo escrito color, são rações que melhoram a coloração, mas como eu disse, tem que verificar, você mesmo vai pegar a ração, vai ler ali no rótulo o que está escrito de ingredientes. Se tiver muito soja, óleo de soja, trigo, até nem tanto, trigo em algumas quantidades é bom, mas não pode ter só trigo na ração, ou até mesmo milho, farinha de milho, muita farinha de milho, ou muita farinha, ou muito... Essas oleaginosas, né, de soja, de trigo, de milho, esses óleos, muitas vezes eles colocam só para dar volume na ração. Isso não é muito... A carpa, ela não absorve muito desses nutrientes. Então, basicamente, você vai ter isso aqui de ingrediente bom, e isso aqui de ingrediente ruim. Então, isso não é legal para os seus animais. Você vai estar sujando o seu lago, ao invés de nutrindo eles, né? Então, a função ali, você vai ter que nutrir um animal com ingredientes de qualidade. E, claro, que se você ver, ele estiver alto nível de espirulina, de astaxantina, de carotenoides e de proteínas, quer dizer que é já uma ração com uma qualidade melhor. Então, os ingredientes que você vai prestar atenção, que tem no rótulo, são a espirulina, que é como se fosse uma alga, ela é uma cenobactéria, mas é como se fosse uma alga verde, que tem muitos nutrientes, muitas vitaminas, que melhoram a coloração das cartas, né? Espirulina. A astaxantina é um outro nutriente rico em alimentos como o crio, como também o gamaros, né? Mais na questão do crio. Tem vários outros nutrientes também que produzem essa astaxantina. Geralmente, alimentos vermelhos, avermelhados, e também alimentos de origem marinha, né? Como caranguejos, camarões, o próprio crio, que é um camarão, outros tipos de animais marinhos também. Os carotenoides e beta-carotenos vêm de alimentos, geralmente de coloração alaranjada, ou avermelhada, como no caso da beterraba e da cenoura, né? Tem outros ingredientes, como também a laranja, tem vários alimentos que podem estar na composição da ração do animal, que você vai ver, e que vai ter ali alguma cor natural, né? Dessa... que trazem essa coloração depois pro animal. E na questão das proteínas, você sempre vê se tem farinha de peixe, farinha de lula, farinha de outros animais, como salmão, né? Vários outros peixes diferentes. Isso faz com que a ração seja mais rica em ingredientes que são do próprio consumo da carpa, do que também ingredientes que vêm de fora da dieta dela, como o soja, amelho e trigo, que são coisas que o animal não encontra na natureza, né? Isso faz com que só estufe o animal e não faça bem pra ele, né? Então, geralmente, a gente procura rações com bastante farinha de peixe, ou farinha de lula, ou farinha de cril, como tem ali na questão da astaxantina. E agora, por quarto e último segredinho pra vocês, é a utilização do sal. O sal, sim, é um sal também, gente, tem que prestar atenção, não é sal de churrasco, não é sal grosso, não é sal de mercado. Ele é um sal sem iodo próprio para lagos. Então, a questão do sal também é importante, por quê? Ele melhora a osmose do animal, faz com que a sua carpa absorva muitos nutrientes do ambiente, facilite essa absorção de nutrientes, através da pele dela, né, e do muco, do ambiente. Então, ela é um animal que vai ficar muito mais nutrido por esses nutrientes, né? Vai ficar muito mais nutrido, vai ficar muito mais vibrante, e também vai combater alguns problemas de doenças, tá? Ele auxilia para evitar essas doenças. Isso faz com que o animal fique com um vigor muito melhor, muito mais saudável. Então, você vai dar um up ali na coloração desse animal, na saúde desse animal, e você vai ter ali um resultado bem melhor dentro do seu lago, tá, gente? Tem outras coisas, outras questões ambientais, como também a coloração do seu lago, mas eu sei que muita gente gosta de lagos tropicais, que tem aquela areia branquinha no fundo, e pedras mais amarronzadas. Isso sim, também diminui um pouquinho a questão da cor da carpa, mas isso não impede que você tenha uma carpa muito bonita dentro de um lago desses. A prova, né, é até o nosso lago aqui do showroom da loja, que tem carpas com a coloração. Então, gente, eu gostaria que vocês comentassem aqui, deixassem aqui nos comentários se vocês conheciam esses passos para deixar o seu animal mais bonito, e se sua carpa já tem essa cor muito forte, muito bonita, como essas que estão aqui atrás de mim, nesse banner, comenta aí se você precisa de alguma ajuda na questão de coloração, tem alguma dúvida, pode deixar aí que eu vou estar lendo, e também vamos fazer vídeos posteriores sobre esse assunto também, que ele é muito importante, tá bom, gente? E lembrando, gente, que nós não somos donos da verdade, mas gostamos muito de falar sobre isso, tá, gente? Então, até mais. Tchau! Tchau!